Hello guys, what's up? Então, para a aula de hoje, vamos abrir um pouquinho as opções, vamos começar a aumentar a quantidade de assuntos. Então, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre Greetings and Introductions, ou seja, saudações e apresentações. Basicamente, nós temos aí o que? Nós temos como introduzir o diálogo, né? Nós podemos iniciar o diálogo falando Hi, que quer dizer Oi, né? Normalmente, uma pessoa que fala Hi, a outra pessoa fala Hello, e assim, vice-versa. Ou então, você pode ser um pouquinho mais polite, ou seja, um pouquinho mais educado, né? E você inicia falando sobre How are you? Ou How are you doing? Que ambos significam a mesma coisa, né? Tudo bem? Tudo bom? Você vai... Então, você pode usar How are you? Ou How are you doing? Lá para frente, nós vamos ver outras formas de falar essa perguntinha, né? Ou então, a pergunta que a gente aprende desde a infância, né? What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Qual é o seu nome, né? Ou, quando você não ouve bem o nome, ou acaba até esquecendo o nome da pessoa, né? Aí você pode dizer Sorry, what was your name again? Sorry, what was your name again? Sorry, what was your name again? Então, nós temos essa forma aí, né? De falar, né? Ou então, quando você vai se apresentar à pessoa, né? E precisa iniciar a conversa, né? Aí você vai dizer Oi, eu sou, em inglês, no caso, né? Que vai ficar Hi, I'm... Hi, I'm... Que quer dizer, no caso, né? Oi, eu sou, né? Então, pra não ficar somente nisso, nós temos um outro complemento, né? Que é no sentido de Nice to meet you Nice to meet you Que quer dizer Prazer, né? Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la, né? Então, Nice to meet you Há algumas pessoas que não usam muito Nice to meet you E já, a parte pra um inglês um pouquinho mais avançado, né? Como, por exemplo, Glad to meet you Glad to meet you, né? Mas, inicialmente, Nice to meet you, né? É ótimo Porém, quando você falar isso, né? Nice to meet you Ou então, ouvir Há sempre uma réplica E a réplica vai ser Nice to meet you To Que é o final, né? Que quer dizer Prazer em conhecê-lo também, né? Nice to meet you Certo? Então, você começa a conversar Um diálogo E nesse diálogo, você quer apresentar alguém, né? Então, você simplesmente vira e diz Do you know, João? Do you know, João? E quer dizer o quê? Você conhece o João? Nesse João aqui, né? Você pode substituir por outros nomes, né? Por exemplo Do you know, Janaína, do you know, Junior São nomes que você pode usar aí pra substituir, certo? Então, essa é uma forma de você introduzir alguém Porém, nós temos outras formas, né? Então, nós vamos tentar um pouquinho nivelar aí mais, né? Lembrando que o nosso curso de inglês gratuito aqui no YouTube Não é necessariamente básico A gente tá usando o inglês intermediário, né? Intermediate Então, nesse caso, nós temos outra forma também de apresentar alguém, né? I'd like to meet you I'd like to meet you I'd like to meet you Que é uma forma de você mostrar, né? Olha, eu quero lhe apresentar alguém Eu quero que você conheça alguém, né? I'd I'd like to meet I'd like to meet, certo? I'd like to meet Esse D aqui, essa letra D com esse apóstafozinho Ele é a contração de und Und E nesse quesito aqui Pra ter uma entonação melhor Os ingleses contraem, né? Ou seja, diminuem a forma, né? Então, eles colocam aqui I'd like to meet I'd like to meet E aqui o nome da pessoa, certo? E aí, quando você ouvir isso Você pode simplesmente falar uma frase bem educada, né? Que é bem ouvível, digamos assim, né? Que faz bem pra quem ouve, né? Que é I've heard a lot about you I've heard a lot about you E quer dizer Ah, já ouvi falar muito de você Né? E aí, você pode simplesmente falar isso aqui, ó Ah, coisas boas, eu espero, né? Então, você pode dizer o quê? All good, I hope All good, I hope All good, I hope Quer dizer o quê? Coisas boas, eu espero Mas você pode usar também o quê? Sylvia has told me a lot about you 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 Que quer dizer A Sylvia já me falou muito sobre você, né? E aí, você pode novamente Complementar com All good, I hope All good, I hope Né? Que esse hope é de esperança, né? No sentido de esperar algo bom, né? E aí, se você achar que A pessoa não falou Coisas agradáveis Aí você pode ser um pouquinho Unpolite, né? Não muito educado, né? Não muito polido E você pode dizer Don't believe it It is not true Don't believe it It is not true Ou seja Não acredite em nada É tudo mentira Então Don't believe it It is not true Don't believe it It is not true Né? Aí quando você Está há muito tempo Querendo conhecer alguém Você simplesmente pode chegar Para a pessoa e falar, né? Olha, a gente estava querendo muito Conhecê-la, né? A gente vai usar o que? A expressão I've been I've been Looking Forward 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 To meet you To meet you I've been Looking Forward To meet you Ou Se você usar um pouquinho mais Do sotaque britânico, né? I've been Looking Forward To meet you Né? O som do T aí Substitui Facilmente Pelo som do R Mas Isso aí Para uma outra aula Então, inicialmente É o que nós temos Para hoje Certo? Então Hoje nós podemos falar o que? Quando a gente chega E conhece alguém A gente tem At last We meet At last We meet Né? Quando a gente diz o que? Ah, finalmente Nos conhecemos, né? Finalmente Vou conhecer você, né? É agradável, né? Ouvir isso, né? Então At last Quer dizer No final, né? Por fim, né? Nós nos conhecemos, né? At last We meet Né? E quando a gente Está Se despedindo A gente pode usar Essa forma aqui Mais agradável, né? E dizer, né? It was Nice Meeting It was Nice Meeting Ou It was Nice Meeting It was Nice Meeting Quer dizer, né? Foi bom Conhecer, né? Gostei muito De conhecer, né? E A mais fácil, né? Para se despedir E encerrar o diálogo, né? Nesse quesito Nós temos aí O que? See you See you See you Ou Se você quiser acrescentar também, né? See you later See you later See you later Ou See you around A gente se vê por aí A gente se bate por aí, né? Até mais, né? Ou então See you Soon See you Soon Que quer dizer, né? Até breve, né? A gente pode se encontrar amanhã, por exemplo, né? Ou Até mesmo você usar See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Mas O que é mais indicado É See you See you Não tem erro, né? Não é nenhum mistério Então A aula de hoje Foi justamente isso, guys Então Se puderem Ouçam Várias vezes E treinem em casa Certo? See you Next class